Bom dia, senhor presidente, deputados, deputadas, galeria, imprensa. Senhor presidente, primeiramente, eu não vim tratar deste tema, mas acabei de ler no blog do jornalista Luiz Cardoso que o médico foi preso alguns dias atrás no município de Bacuri, com a prisão que foi dita de exercício ilegal da profissão e houve toda uma mídia em cima, uma espetacularização desta prisão pelo secretário Ricardo Moura e pelo secretário Aluísio Mendes e agora, como está dito no blog, ele apresentou o seu diploma de médico formado pela Universidade da Nigéria e a validação desse diploma pela Universidade Federal do Mato Grosso Se realmente assim for, senhor presidente, quero cobrar aqui desculpas públicas do secretário Ricardo Moura e do secretário Aluísio Mendes com perdão da palavra por essa pataquada que fizeram no município de Bacuri com esse cidadão nigeriano, se assim verdade for, como está dito no blog Mas, senhor presidente, hoje pela manhã também me deparei com a notícia no jornal pequeno que o deputado Bira do Pindaré e o deputado Domingos Dutra entraram com uma ação contra esta casa contra o governo do Estado contra o vice-governador Washington por conta da indicação do mesmo para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão E ao ler, senhor presidente, a matéria no jornal no jornal pequeno de hoje não entendi e não sei a justificativa desta ação judicial que, ao meu ver, sequer deve ser conhecida pelo juiz da vara da Fazenda Pública uma vez que não se pode trazer, senhor presidente picuinha de partido político que ambos, tanto o deputado Bira do Pindaré com todo o respeito que tenho por vossa excelência, deputado Bira como o deputado Domingos Dutra não se pode trazer picuinha de partido que ambos, por não seguirem a cartilha do PT tiveram que sair do partido hoje são ex-petistas e agora quererem politizar uma ação judicial por conta de picuinha partidária o que nos entristece porque ainda expõe esta casa uma vez que tanto o deputado Bira quanto o deputado Domingos Dutra poderiam sim, senhor presidente também galgar ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão uma vez que ambos são advogados tem conduta ilibada tem notório saber jurídico saber contábil então eu não vejo porquê também eles não tentaram entrar nessa disputa com o vice-governador Washington e agir dessa forma querendo denegrir um processo democrático que essa casa vem tomando e eu tive o cuidado de pedir agora, senhor presidente o currículo do vice-governador Washington realmente por curiosidade para saber as qualificações porque sei que o vice-governador Washington pelo pouco contato que já tive com ele sempre me passou ser uma pessoa serena sensata de boa conduta de uma seriedade transparente e aqui pude ver senhor presidente que o o vice-governador Washington é bacharel em história pela Universidade Federal do Maranhão foi secretário-geral da Presidência da República do ano de 2008 a 2009 é técnico administrativo do Estudo Federal do Maranhão teve dois mandatos de deputado federal é atualmente vice-governador foi presidente do Partido dos Trabalhadores que até ontem o deputado Bira do Pindaré fazia parte foi dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores também de 2005 a 2009 tem diversos cursos inclusive no exterior diversas comendas recebidas ao longo desses anos então eu não vejo nada que desabone a conduta ou desqualifique o vice-governador Washington e que esta casa praticamente de forma unânime deve ungir o secretário o vice-governador Washington à cadeira de tribunal de contas do Estado como candidato único uma vez que nenhum destes que agora estão adentrando na justiça contra um processo que respeitou todos os trâmites legais e regimentais dessa casa não sequer se alentou a galgar o cargo também era isso senhor presidente